Desafio Forró Grupo oficial Vem comigo nesse forrózinho gostoso Simbora Aqui é só no teatro da chinéia Direto de opção Simbora Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, saiba, faça, faça Um dia que vem, faça, feita, brincadeira O amor deixa a música Que não dá pra fazer Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Deixar bem direito o outro Deixar bem direito o outro Eu não consigo falar Uma festa, amor Na hora que você chegar É o grupo cante comigo No desafio do fulmó Tô esperando vocês, hein Boaz e gostou Simbora Seria show É direto de João Pessoa na Paraíba Se tem que ir no Nordeste, menino Simbora Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Acaba não, mano não Não tem que ir no Nordeste, menino Não é coisa de momento, raiva passageira Maniaque, daí passa, feita, brincadeira O amor deixa a marca E não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Eita menina Na hora que você chegar aqui junto ao senhor A porta vai tá sempre aberta A recada são fozinhos, gostoso Ó, autêntico É como ver se eu for em Pernambuco É só nos teatras Olha a lança de Cláudio e o Zé que é Rambuco Obrigado Valeu, brother Valeu Valeu Valeu